Olá pessoal, bem vindos ao canal. Um outro dia descobri apesar deste jogo já ter saído há muito tempo. Este maravilhoso Akent Slash da altura da Sega Saturn. Este jogo foi lançado originalmente em 1996. Depois achei uma versão Arcade para a Xbox 360, se não me falha a memória. Isto foi salvo erro em 2011. Nessa altura nem sequer percebi que este jogo já existia também na Xbox. Depois em 2016 isto saiu como retrocompatível. Isto é um modo de melhoramento de gráficos. Tem duas opções, mas não fechei dizer qual é a resolução. Isto já é um jogo muito antigo, mas melhora. Isto é um jogo que é um Akent Slash com alguns toques de RPG a nível de melhoramento dos vossos personagens. Isto tem co-op online. Tem co-op para quem está convosco na parte da Xbox 360. Isto tem o modo história, tem o modo arena. Tem o treino. Tem o modo arcade. Isto é um jogo mesmo muito bom. Isto basicamente é um mundo onde vocês enfrentam as forças do mal. Podem ser até mesmo tornar-o mal. Isto depois depende das várias opções, porque ao longo da história vocês já vão ver. Podemos tomar várias decisões e à medida que vamos tomar as decisões vamos encontrando adversários diferentes e muitas vezes podemos optar por lutar contra eles ou não lutar contra eles. Isto originalmente dava para ser jogadores, agora dá para 12 a nível de este jogador no modo arena. Aqui na história eu não testei. Estive a jogar no outro dia com um amigo meu. Aqui na história eu não sei. Só que isto, presentemente, no online é muito difícil de encontrar alguém. Normal, original, Xbox Live On. Isto não me vai encontrar porque eu já pesquisei há pecado e vou pedir privado. Um tempo muito difícil de encontrar um pouco. Perdoe se você não está travando e vê-me para o filme. Tive a jogar para os itens, para não ver os itens eça-nos. Não há nada a jogar. Não há nada a jogar. Perdoe se você ganhou mais. Agora mesmo o lugar. Sabemos que você fugirávão. Não há nada a jogar contra ele. Não há nada a jogar contra ele. Aqui em sua jogadores e você Gerardo. Mas não há nada a jogar. A história, não há nada a jogar. Agora eu vou passar para a frente, já conheço isto de trás para a frente. E passar diretamente para o jogo. Isto eu não sei porquê. Como está? Gravar a evolução do personagem. Estava muito mais alto do que estou agora. Isto cada vez que começamos o jogo. Faz reset. Isto tem três planos que vocês podem ver aqui. Como é que se... ...e se tocar no cenário. Tinha muito boas memórias deste jogo. Passava horas e horas em esgadas. Joguei mesmo excelente. E aí vem os guardas. Mas cada personagem tem as suas habilidades. Uns são mais girados para as magias. Outros para o combate direto. Estes são equilibrados como o caso não tem aqui. Isto é assim. Isto tem vários golpes. Vamos sair agora aqui. Ele sobe. Para andar. Para andar. Isto é divertido. Isto é um jogo muito divertido com os amigos. O fundamental também. Claro. É assim. Não se pode nem esquecer que isto é um jogo. Originalmente é um jogo. Mas apesar disso tudo. Todos os remasteres estivessem tão bons como este. Exemplo este. Ele só tem esta magia. Mas há personagens que tem várias. Isto eu penso que isto tem, à medida que estamos jogando e passando por vários sítios na história, ao todo são pelo menos 50 personagens diferentes, algo desse género. Eu tenho visto isso há pouco, está com boas a todos. Quando chegava isto com aquela peça, dava para pôr 6 remandos ao controle, se fazerem chamadas, sei cazado. Não dá para todos os jogadores, o que também deve ser. Não dá confusão. Isto pelo lado já dá bastante. Isto tudo o que vocês veem, o que ataque, vocês que depois podem escolher. Vamos jogar o modo história aí para a arena. Quer dizer, pá, na arena de certeza, no modo história já não funciona. Agora vem o... No meio dos esqueletos. É mesmo. Para distribuir os pontos. Lá está. Este é o... Fiz isto ontem. Não sei porquê. Não gravou. Não gravou. Provável que ao fim de cada vez que acabem de jogar a história Que isto faça reset, talvez, não sei. Mas também é possível dar ordens a este esqueleto. Não, 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 não... Eu vou passar isto para vocês o máximo tempo de jogo possível para você que eu estou a passar a estar aí para a frente. O jogo está barato. Abenço. Estou um arca aí. Aí aqui e este jogo... Pelo menos para XBox antes é o 제품. Lá eles querem ir ao jogo. Iremos o mesmo trabalho aqui então. Abenço a gente que está. Abenço a gente que está aqui. Agora, é isto é que depois vai me dar a história. Voltar para a cidade, ir para uma vila perto. Eles precisam de nós da Wildwood. Wildshelter us. Isto posso. Oh Wildwood. Aqui é um ponto. Aqui, os Ogres. E os Lobos. Isto é a lista dos movimentos todos. No! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Perdoe-me! Scarrax! Doroge! Granada! O Bartolomeiro do Manemar! Mas da geração a seguir, basicamente, bastante melhorado, com muito mais a personagem, com personagens para escolher, e com aquele pequeno elemento de RPG que eu joguei. Pequeno. E simples. Acho que o outro, por acaso, até gosto. Tchau. 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 Eu não tenho mana. Vamos. Inscreva-se! E é engraçado, que no outro dia estive a pensar em que o Prama, o Sega Saturn, de sombra-se por causa de jogar este jogo. Este é o jogo. Este para mim era o mais importante. O Sega Rally original, eu penso que também só na Sega Saturn, assim como o Sega Touring Car, os jogos que eu gostava muito. E agora, um pequeno boss, um pequeno salteiro. E aí 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 E aí